Nós estamos aqui no cruzamento da Avenida Liberdade com a Aristides Lobo, onde há poucos instantes houve uma colisão entre dois veículos, que esse veículo-gol acabou colidindo na lateral de uma outra caminhonete. Os bombeiros conduziu a passageira desse gol para a unidade de pronto-atendimento, a UPA 24 horas. O condutor da Saveiro, que estava sozinho na caminhonete, ele está sendo atendido por aquela ambulância do SAMU e já teve uma outra ambulância também que já fez o resgate do motorista deste gol aqui, à frente do carro, do gol completamente danificada, bem como também a lateral da Saveiro também, né? Foi uma colisão, o gol a parte frontal e a Saveiro a parte lateral aqui do veículo.